Olá amigos, no vídeo de hoje eu vou fazer um tour aqui no quintal de casa Ela está habitando, ela é bem mochinha, só que ela não está habitando e a gente molha muito, muito bem Estão de porcos, e nossos porquinhos aqui tudo tem nome, essa é a Pátia, a gigantona Pátia, ela está preenha, aí tem essa aqui que é a Chica, né Chica? E os pintinhos estão ali, com a galinha aqui, não sei fazer o que aqui dentro, mas tudo bem Olha o monte ali também, e temos o Fred, o Fred está escondidinho lá dentro Não sei se dá pra ver Eu amo que eu quero você, você quer ela, você precisa dela, e eu nunca vou ser ela Eu amo que eu quero você, você quer ela, eu nunca vou ser ela Eu amo que eu quero você, você quer ela, eu nunca vou ser ela Eu amo que eu quero você, você quer ela, eu nunca vou ser ela Eu amo que eu, eu nunca vou ser ela Eu amo que eu tenho ela I hate you, I love you, I hate that I love you I love you, don't want to, but I can't put nobody else above you I hate you, I love you, I hate that I want to You want her, you need her And I'll never be her Cadê minha menininha? Cadê minha menininha? Sai no pra onde, meni? Cadê? Que boate, dono? Vem cá, garrepresented Cadê a bola, querida? Vem cá, my Surely Aqui a minha filha, a minha filha é linda demais, é maior, calhosa de um bom dia. Meu amor, onde é sua mãe? 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 Hoje eu não me lembro de fazer isso. Hoje eu não me lembro de fazer isso. Eu só quero ir em minha cama. Não me lembro de pegar meu telefone. Um beijo Tchau Bocazão Cadê meu Bocazão? Fiquei na pãozinha, mãe Meu tio Zé, picadoto bonzinho Mãe Ah, que menino, macalotinho de mamãe É menininho, senão Que meu toquinho Que meu toquinho, bonzinho Tão pretinho que nem dá pra ver Eu te amo Oof, oof, oof nothing at all Oof, 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 oof Tomorrow I'll wake up to some peanut X Ain't really nuts if the girl has really nuts sex She's gonna scream out, this is great Oh my god, this is great, yeah I might listen around if I call this free I bet my old man would be so proud of me I'm sorry, pops, you just passed away Eu não posso sentar Eu não posso sentar Eu não posso sentar Eu não posso sentar Amigos, olha essa muralha Essa muralha era que antigamente Ela que dividia os ricos dos pobres aqui de Lagos Ela sentia a cidade inteirinha Gente, olha o tamanho dessa muralha Olha Até uns 10 metros Aqui não me enganou mais Aqui eu estou mostrando um pedacinho que eu acho que eu estou mais próximo Mas ela é imensa E por cada pedacinho da cidade que você anda Você vê um pedaço de Andrade Eu já estive no norte daqui de Lagos Já fui ao sul de Lagos E eu entrei essa cidade Olha C100.com Eita Não, não Eita 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 Música Música